Música Ai não, 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 não Meu Deus Bora Música Música Oi pessoal Hoje a gente vai brincar em um jogo bem legal Torta na cara Pai fez showdown Eu sou o menino Tá vendo aqui o menino, a cara do menino E ela é a menina Esse jogo é diferente Então a gente tem que fazer Muito rápido assim Pra mãozinha bater lá na cara Vai começar Ai que nojo mano Ai Vamos lá gente Ai 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 gente Ai 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 Nã Vai! Vai! Opa! 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 Isso deu certo! Olha lá na câmera! Olha lá na câmera! Agora mamãe a sua comando a gravação! Nada contradindo! Vamos lá gente! Vamos lá! Vamos lá! Está preparado? Grito de guerra, Nana! Qual é o seu grito de guerra? Brasil! 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 E o seu Dino? Brasil! Brasil! Não foco muito, por favor! Está preparado? Vai! Vai! Trafazeira! Trafazeira! 1, 2, 3 1, 2, 3 Não vale tirar a cara! Ei! Ela está se sujando agora para aliviar a consciência! Não pode! Tem que tomar torta na cara! É torta na cara! Não! Você está com um ponto a menos! Ei! Papai Noel! É torta na cara! É torta na cara! É torta na cara! É torta na cara! Meu Deus! Quanto chantilinho, gente! Qual é o seu grito de guerra, Nana? Brasil! 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 Vamos lá! Começou, hein! 1, 2, 3! Ai! Não valeu! Coloca de novo! Vamos lá! Ela está muito espertinha, eu acho, hein! Amor, faz música! Dá tudo na cara dele! Vai! Vai, Nana! Vai, Nana! Vai, Nana! Vai, Nana! Vai, Nana! Vai, Nana! Não valeu! Não tirou! Queixo para frente! Muito para frente! Queixo! Que suja! Tem que estar com o meu caso! Não! Vai, Nana! Vamos lá! Tem que estar com o meu caso! Eu não vou lá ver! Meu Deus! Não! Ai, não! Não! Fala! Bora! Meu Deus! Tá pura! Nana, vai! Tem hora! Vai! 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 Ah! Ah! No cabelo!